Confesso a Deus, todo o poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que peguei. Muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que pegueis por mim, é Deus nosso, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós.